Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós daremos início ao segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. O primeiro módulo, intitulado Nova Guerra Fria e Quente entre Estados Unidos e China, contou com a participação do professor da UFRJ, José Luiz Fiore, do embaixador Celso Amorim, da presidenta Dilma Rousseff e dos professores Giorgio Romano e Breno Altman. O segundo módulo, intitulado Interaptado da UFRJ, diretiva à saúde, com a professora Mônica Valente, a professora Mônica Valente, a professora Mônica Valente, falar em seguida. Ok. Retomando. Hoje nós começamos o módulo 2 do curso de educação. Vamos ajustando. Tentemos mais uma vez. Ficou bom agora, Márcio? Vamos cantar mais uma vez. Então, para os que estão aqui entrando agora, esse é o segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. Esse segundo módulo é do lado Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectiva. A aula número 1 é com a companheira Mônica Valente e ela falará sobre a ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Depois teremos o companheiro Penildo Silva Filho, que falará do lugar da América Latina e Caribe no mundo. A terceira aula será com o companheiro Samuel Pinheiro Guimarães, que falará sobre o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. A aula de número 4 será com o nosso companheiro Marcelo Zero, que falará sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. A aula número 5, com o companheiro Keld Jakobsen, falará sobre a Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. E, fechando o ciclo, o nosso professor Emir Sader falará sobre a luta pela integração latino-americana ao longo da história. Todas as aulas, sempre das 21 às 23 horas. A sistemática, para quem participou do módulo 1, continuará a mesma. Uma palestra inicial, que pode durar de 40 a 80 minutos, a critério do professor ou da professora, ao término da palestra, eu transmitirei ao professor ou à professora as perguntas que forem sendo feitas no chat do webinar ao longo da palestra. Eu ficarei acompanhando o tempo todo o chat e consolidarei as perguntas. Não serão perguntas individuais. Eu vou agrupar por temas. Em geral, são mais perguntas do que o tempo permite. Portanto, como ocorreu em quase todas as aulas anteriores, nesta, a Mônica Valente responderá o que ela considerar possível responder até o limite das 23 horas. A Mônica Valente é psicóloga, foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, o Sindicato de Saúde de São Paulo, foi vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, foi chefe de gabinete na administração petista da cidade de São Paulo, e também secretária de administração e gestão pública na mesma administração. E, em 2013, ela assumiu a Secretaria de Relações Internacionais da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, e também assumiu a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. No início de 2020, ela deixou a Secretaria de Relações Internacionais do PT e segue na Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. Sem mais, eu passo a palavra, então, para a Mônica Valente nos falar da ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Mônica, a palavra é sua. Mônica, a palavra é sua. Mônica, o seu microfone está fechado. Ok. Muito boa noite, companheiros e companheiras. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e cumprimentar a Fundação Perseu Abramo pela iniciativa desse curso que aborda temas tão relevantes e tão importantes, em especial nesse contexto, no marco de uma pandemia global que vem abalando todos os antigos e recentes dogmas em relação a muitas das coisas da organização dos Estados, da política, da economia, da organização social e da vida das pessoas. Eu quero, o Walter já mencionou o meu currículo, eu quero dizer que essa minha palestra eu vou procurar abordar os golpes que houve na América Latina da ofensiva imperial e buscar relacionar isso com o período histórico e as iniciativas dos governos progressistas que se inauguraram em 1998, buscando mostrar como a ofensiva imperial e seus instrumentos, diversos instrumentos, golpes e outros instrumentos, foram configurando essa contra-ofensiva na América Latina e no Caribe. E, ao final, pretendo comentar um pouco das diretrizes do Foro de São Paulo, que tem tudo a ver com essa luta contra a ofensiva imperial na América Latina e no Caribe. Bom, para nós falarmos desse assunto, da ofensiva imperial, é primeiro preciso resgatar que nós começamos, em 1998, com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, um processo virtuoso na América Latina e no Caribe, onde diversos, a partir da luta contra a ditadura nas décadas anteriores e, principalmente, da luta social do povo nos países latino-americanos e caribenhos, nós vivemos um processo de governos progressistas, de eleições de governos progressistas, de tomada de poder e com governos que tinham projetos em linha gerais, anti-imperialistas e anti-meoliberais, embora muitos deles não se qualificassem, não se auto-qualificassem dessa maneira. Mas começa em 1998, na Venezuela, com a eleição de Hugo Chávez e, em 2002, com a vitória do presidente Lula nas eleições do Brasil, ela tem um grande... Esse processo tem um grande impulso, porque o Brasil, na América Latina e no Caribe, é o maior país em termos populacionais, geográficos, capacidade econômica, enfim, tudo o que todos nós aqui sabemos. E, não obstante, não só o Brasil, mas também outros países foram elegendo governos com esse perfil anti-imperialista, anti-neoliberal, mais nacionalistas ou democráticos populares, a depender da configuração de cada um dos países. Então, tivemos na Argentina, no Paraguai, Equador, Chile, Bolívia, retomamos a Nicarágua, El Salvador, ali na Centro-América. E isso configurou um cenário bastante interessante e bastante promissor para a América Latina e para o Caribe, que, ao fim e ao cabo, na minha opinião, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, ele teve o condão de colocar a nossa região no cenário mundial, no cenário de economias interligadas, de globalização, como um ator geopoliticamente importante, contando com as iniciativas desses governos progressistas, mas, ao mesmo tempo, também com o próprio processo da crise do capitalismo mundial, da perda relativa de hegemonia dos Estados Unidos, as crises do próprio capitalismo. Bom, o primeiro desses... Nunca foi fácil para esses governos progressistas liderarem esse processo, vamos dizer assim, na contramão, de certa maneira, das testes neoliberais e imperialistas. Mas, a partir de 1998, começa esse processo e uma data marco, na minha opinião, desse processo foi quando, em 2005, na Conferência de Mar del Plata, na Cúpula das Américas, por iniciativa e por um grande trabalho diplomático dos nossos governos, mas, em especial, do governo do Brasil, da Argentina e da Venezuela, nós derrotamos a proposta da ALCA, a área de livre comércio das Américas, que vinha sendo implementada no período anterior, e era uma proposta onde colocava a América Latina e o Caribe de uma maneira totalmente subordinada aos interesses do imperialismo estadunidense, colocando a nossa região ou mantendo a nossa região, tentando manter a nossa região como fornecedora de matérias-primas, como fornecedora de mão de obra barata, vamos dizer assim, na periferia desse sistema do capitalismo, pelo menos aqui na nossa região, na região das Américas, fornecendo mão de obra barata, recursos naturais e colocando na periferia das cadeias produtivas, industriais, mas, mais especificamente, como fornecedora de matéria-prima. A derrota da ALCA em 2005 foi uma iniciativa desses três governos, principalmente, e foi um marco em Mar del Plata, quando se derrotou a proposta de implantação da ALCA. Já não era muito fácil fazer com que essa proposta fosse implementada, independente do perfil ideológico dos governos, não era uma coisa fácil, mas havia uma força muito grande por parte já do capitalismo na sua fase financeira, de domínio do capital financeiro e de transnacionalização dos capitais e das grandes empresas, dos grandes fundos, era um projeto estratégico para o imperialismo e para o capitalismo internacional nessa fase, em especial o imperialismo estadunidense. Então, a derrota da ALCA não foi uma coisa menor, foi uma coisa importantíssima. e, evidentemente, já com outras coisas também que foram acontecendo e que vou mencionar, foram, vamos dizer assim, suscitando reações desse mesmo império. Quer dizer, ninguém acreditava que seria um processo, vamos dizer assim, liso ou de uma evolução natural em que não houvesse uma luta política, em que não houvesse uma ofensiva ou uma contra-ofensiva, mas, de qualquer maneira, uma das coisas que marca, vamos dizer assim, essa contra-ofensiva imperial nesse período, nesse último período, é o golpe contra o presidente Manuel Zelaya em Honduras, em 2009. O Manuel Zelaya era o presidente de Honduras, tinha sido eleito pelo Partido Liberal, um partido que não tinha identidade com as teses progressivas, populistas e democráticos populares ou antineoliberais, mas que, no decorrer do processo do próprio governo do Manuel Zelaya, foi se identificando com as teses que nós defendíamos, com a integração regional, com o mecanismo de recuperação da capacidade do Estado de fazer inclusão social, de combater a pobreza, e nesse processo em que o Manuel Zelaya começa a se distanciar dessas teses neoliberais, que, inclusive, em torno das quais, de certa maneira, o partido dele ganhou as eleições e ele foi se aproximando deste bloco histórico que nós estávamos construindo na América Latina e no Caribe, isso incentivou, isso promoveu por parte dos setores da oligarquia hondurenha, evidentemente, articulados com setores norte-americanos e do Departamento do Estado norte-americano, incentivou um processo de contra-ofensiva e que culmina com a deposição do Zelaya. O motivo da deposição do Zelaya em 2009 foi que ele queria fazer uma consulta pública ao povo hondurenho durante o processo eleitoral que ocorreu no final daquele ano sobre a possibilidade de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a Constituição hondurenha tinha uma Constituição de perfil neoliberal e ele percebeu que, se ele não tivesse um processo de aprofundamento da democracia e de mudança dos marcos legais e institucionais daquele país, dificilmente ia conseguir implementar esse projeto. E é em torno dessa iniciativa dele de criar, de fazer uma consulta popular. Foi chamado de quarta urna, que, naquele processo eleitoral, ia ter uma quarta urna onde o povo iria se pronunciar, não era um pronunciamento terminativo, mas ia se pronunciar sobre se queria ou não uma Assembleia Nacional Constituinte. E, no dia 28 de junho, ele é surpreendido na madrugada na casa dele, ele é preso e deportado de pijamas, ele é levado pelos militares hondurenhos para a Costa Rica e o presidente do parlamento hondurenho, que, no momento anterior, o tinha apoiado, se toma posse como presidente de fato, de fato, como dizem por aí. Então, esse foi um dos primeiros, uma das primeiras ofensivas de golpe, não foi uma ofensiva, foi efetivamente um golpe. na época gerou manifestações internacionais de várias organizações, manifestações contrárias de várias partes, de organismos multilaterais, mas, de qualquer maneira, ele foi deposto, foi feito o processo eleitoral em 2009 e, nesse processo, no final de 2009, ganha o Porfírio Lobo, um cara liberal, que, no começo do ano, propõe um processo de pacificação, dá a anistia para o Zelaya e o Zelaya para o Zelaya poder voltar. Mas, acompanhando, poder voltar para o país, mas, durante esse período de junho, até o processo eleitoral, houve muita resistência do povo hondurenho contra esse golpe, nasce, nesse momento, a Frente Nacional de Resistência Popular, que depois vai dar origem ao Partido Libre, do qual o Zelaya é um dos fundadores, e fazem com que, mesmo o Porfírio Lobo ganhando as eleições, o povo hondurenho continua se organizando e buscando resistir. O Porfírio Lobo retoma o projeto neoliberal que estava temporariamente suspenso em meados do governo do Zelaya, faz uma nova eleição em 2013, quando eles elegem o Juan Hernandes Domingues, também desse setor neoliberal e articulado com o imperialismo, numa eleição muito contestada, porque a Xiomara Castro, que foi candidata em 2013 e era desse bloco social da Frente Nacional de Resistência Popular do Partido Libre, ela teve um desempenho bastante importante, de 28% dos votos, o Juan Hernandes Domingues ganhou com 36% dos votos, quer dizer, não foi uma diferença fundamental, e o povo hondurenho segue lutando e segue lutando até hoje. Em 2017, houve novas eleições, nessas eleições, o Partido Libre, o Partido do Zelaya, da Xiomara Castro, a Frente Nacional de Resistência Popular, faz uma chapa de centro-esquerda encabeçada por um homem de televisão, Salvador Nasrala, com a vice da Xiomara Castro, que é do Partido Libre, eles ganham a eleição, está computando lá no cômputo da contagem dos votos acompanhado pela OEA, eles vão ganhando as eleições, quer dizer, apurando urna por urna ganham as eleições, até que, de repente, acaba a luz, isso parece coisa de centro acadêmico, desculpe, centros acadêmicos, mas acaba a luz, e quando volta, três dias depois, quem está na frente é o Juan Hernandes Domingos, que era o presidente candidato à reeleição. E a OEA tem um papel, por que eu contei toda essa história? Porque, nesse processo eleitoral de 2017, a OEA tem um papel fundamental para garantir a fraude eleitoral e a posse e a declaração da vitória do candidato à presidente e à reeleição, o Juan Hernandes Domingos, contra a chapa Salvador Nasralla e Seomara Castro. Porque, num primeiro momento, seus observadores, que lá estavam, dão uma declaração de que era muito estranho o que estava acontecendo, que era muito consistente a vitória da chapa de oposição naquela eleição, mas, três, quatro dias depois, a OEA muda de opinião e passa a dizer que aquela eleição foi legítima e limpa e garante, dessa maneira, a legitimidade política, não a legitimidade popular. Então, por que eu contei tudo isso? Para localizar que a OEA, também nessa ofensiva ou imperial, já teve sempre, historicamente, a OEA, um papel muito dependente ou muito dirigido pelos Estados Unidos e pelo império estadunidense, como a gente chama. Mas, com a gestão do Luiz Almagro, que, inclusive, foi eleito a partir de uma articulação do campo progressista, ele que foi chanceler do Mujica, ele, em determinado momento, muda de lado e, seja em Honduras, seja em outros processos, que eu vou mencionar depois, ele, como secretário-geral da OEA, ele mantém, ele passa a ter um papel decisivo na ofensiva imperialista contra os avanços que, aos poucos, a gente foi construindo de 1998 para esse período. Vale lembrar que, nesse período, também, em 2008, já tinham, bom, desde o início dos governos progressistas, tinha um processo importante de fortalecimento do Mercosul, ampliação, inclusive, com países começando a fazer parte, como é o caso da proposta da Venezuela, como países-membros ou países-associados. Então, o Mercosul adquire uma importância, inclusive econômica, ele mostra que ele tem uma importância econômica para o futuro na integração econômica, energética e das cadeias produtivas regionais. Ele pode ser um instrumento muito interessante, o fundo, o FOSEM, o Fundo de Reconversão Produtiva, mas, na verdade, é um fundo para ajudar a fazer o processo da integração das cadeias produtivas, tentando corrigir as assimetrias das diversas parques industriais entre os diversos países. Mas, em 2008, acontece uma coisa muito importante que foi, em abril, a criação da Unasul. E ela já vem da comunidade sul-americana de nações, quer dizer, não é uma proposta exatamente não nasceu do nada, mas a Unasul, ela surge como a União das Nações da América do Sul e duas coisas já na sua fundação ela já cria, o Conselho de Defesa da Unasul, que vai ter uma importância, tem uma importância fundamental na minha avaliação e o Conselho de Saúde. Porque eu acho que o Conselho de Defesa da Unasul é muito importante, porque criou um mecanismo para fomentar o intercâmbio no campo da segurança entre os países da Unasul, elaboração de políticas de defesa conjunta, intercâmbio de forças armadas, exercícios militares conjuntos, participação conjunto em operações de paz das Nações Unidas, integração e troca de experiência das bases industriais de material bélico, medidas de fomento de confiança recíproca, além de se coordenar também no tema das ajudas aos desastres naturais da região. Isso tem uma importância e que, de certa maneira, eu acho que foi uma das coisas que também chamou a atenção do Império, que é a constituição de uma articulação e de uma integração, inclusive do ponto de vista da defesa militar da Unasul. Tanto é que, em julho desse mesmo ano, os Estados Unidos, a Marinha Norte-Americana, reativa a sua quarta frota do Atlântico Sul em julho do mesmo ano, que tinha sido desativada há muitos anos antes. Outra coisa importante da Unasul foi, em 2011, a criação da Comissão de Finanças, que começou a discutir mecanismos, os primeiros mecanismos de integração energética, integração produtiva, já a partir de processos acumulados anteriormente, que eu não vou ter tempo de falar. Mas ela, essa comissão, ela avança no sentido da integração produtiva, energética, ela começa a estudar processos de integração energética e de infraestrutura entre nossos países, essa comissão também tem por tarefa começar a criar um comércio regional sem estar baseado nas trocas através do dólar como moeda, valorizando as moedas locais, e também aponta para a criação de um fundo de reservas e do Banco do Sul justamente para financiar essa integração. Isso só foi em 2011, mas já existiam projetos anteriores, como a IRSA, que era uma iniciativa de integração da LAD, de outros mecanismos multilaterais, mas a UNASUR dá, vamos dizer assim, um formato mais institucional, mais forte, inclusive prevendo mecanismos institucionais multilaterais de financiamento. Então, se a gente for pensar no que está acontecendo aqui e analisar o potencial que essas iniciativas tinham, além de depois também, em 2010, ter a criação da CELAC, uma congregação dos países latino-americanos e caribenhos que, de certa maneira, coloca Cuba no cenário político, geopolítico e da integração de uma maneira com bastante protagonismo, isso tudo vai gerando do outro lado do Império também iniciativas e com uma contra-ofensiva, que começa em Honduras com esse golpe militar e, de certa maneira, parlamentar contra o Zelaya. Depois, em 2012, um processo parecido acontece no Paraguai contra o Lugo, que tinha sido eleito em 2008 no Paraguai, então, com uma outra, também com uma outra desculpa, entre aspas, que foi uma coisa horrorosa que aconteceu lá, um massacre de Curugati, como se fala, que, na verdade, foi um conflito de terra, uma espécie de desapropriação de terra em que a polícia e as forças de segurança atuaram de maneira muito violenta, morreram camponeses, morreram policiais e, em torno disso, o parlamento, o paraguaio, faz em 24 horas o impeachment do Lugo, dizendo que ele promovia a insegurança do país. E foi fundamental para isso ter acontecido no parlamento, o descolamento do partido dos liberais, que apoiavam o governo do presidente Lugo, da Frente Ibaçu, governo de corte progressista, eles saem dessa coalizão e apoiam o golpe e tiram o Lugo do poder num golpe parlamentar. Com essa, em 24 horas, se foi mais militar em Honduras, no caso, o paraguaio foi um golpe mais focado na coisa do parlamento. É o parlamento que tira o Lugo do poder, imposta o presidente do parlamento e depois fazem novas eleições. Em 2013, simultaneamente a isso, o Chávez morre em março e, no final do ano, tem uma nova eleição e elege o Nicolás Maduro. Quando morre o Chávez e a Venezuela, que vinha desde 1998 num processo importante de inclusão social, de embate com o Império Norte-Americano e é dona e é um país dono das maiores reservas de petróleo que nós temos uma das maiores que nós temos na América Latina e Caribe, que já vinha num enfrentamento brutal, o Chávez foi eleito em 1998, nós não podemos esquecer que em abril de 2002 houve uma tentativa de golpe e que foi rapidamente revertida pela ação do povo venezuelano e de setores das Forças Armadas venezuelanas, bolivarianas, que já tinham identidade com o projeto bolivariano e com o projeto implementado pelo Hugo Chávez. Mas o Chávez morre por um câncer, o Maduro disputa as eleições, ele era chanceler do Chávez, ele disputa as eleições e ganha no final do ano, em dezembro de 2013. Isso sem contar os inúmeros processos eleitorais, referendo revogatório, eleição de prefeitura, eleição de governo estadual, lá, Venezuela, quase que a cada 18, 22 meses, faz um processo eleitoral. Quando o Maduro ganha a eleição, o que acontece? Em janeiro, fevereiro de 2014, a burguesia elite venezuelana, que é muito articulada pela economia muito dolarizada, pelas relações umbilicais que tem entre a burguesia venezuelana e o sistema financeiro e, principalmente, a renda petroleira e sua vinculação com os Estados Unidos, eles organizam um processo de tentativa de desestabilização do governo Maduro através das fuarimbas, que são grupos violentos que se juntam nas ruas, colocam fogo em pneu, bloqueiam as ruas, perseguem as pessoas, tentando criar um processo de desestabilização de tal maneira que o Maduro não consiga governar. No entanto, desde lá para cá, com tudo, com eleições e com problemas e tentativas de desestabilização, que também são medidas que eu vou comentar de instrumentos que o Império tem para tentar desestabilizar ou mesmo tentar derrubar nossos governos, o governo venezuelano, o governo bolivariano do PSUV e aliados, liderado hoje pelo Nicolás Maduro, segue, apesar de todas as dificuldades, segue um governo que permanece governando aquele país, mesmo essa última tentativa do Império de nomear de autoproclamado, o cidadão lá, o Guaidó, de se autoproclamar presidente da República, foi um verdadeiro vexame, embora metade do mundo supostamente o reconheceu como presidente da Venezuela, mas ele, de fato, não governa e está mais do que comprovado que foi quase uma aventura, se não fossem as iniciativas, inclusive, bélicas que acompanham e acompanharam esse processo da autoproclamação do Guaidó. O processo venezuelano é um processo que vai mostrando para a gente todas as iniciativas, todos os mecanismos da ofensiva imperial. Então, desde você tem instrumentalizar as burguesias locais para processos violentos como as guarimbas, até iniciativas como essa da autoproclamação do Guaidó, ameaças militares, bélicas, e, mais recentemente, através do governo de direita da Colômbia, também procurar organizar uma ofensiva militar contra a Venezuela e o governo do Nicolás Maduro e bloqueios econômicos e sanções brutais, brutais, brutais. Simultaneamente, nesse período do Obama, desde que o Obama saiu para cá, também Cuba vive um processo de acirramento dos bloqueios e de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Se a gente viu no final do segundo governo do Obama algum vislumbre de um distensionamento tendo em vista o fim do bloqueio que, anualmente, a Assembleia Geral da ONU condena e, desafortunadamente, esse ano, pela primeira vez, o Brasil teve uma posição ruim em relação a isso na Assembleia da ONU, mas, se a gente tinha algum tipo de... se tinha um vislumbre de mudança de postura que muitos não acreditavam e também era uma coisa muito discutível, no final do governo Obama, com a ascensão do Trump, as sanções e os bloqueios pioraram muito, 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 muito em Cuba, de tal maneira que eles ainda não estão vivendo aquele período especial da queda do Muro de Berlim, mas a situação econômica lá é uma situação bastante grave e que tem exigido muitos sacrifícios do povo cubano. Não obstante toda essa situação, Cuba segue sendo solidária, mandando suas brigadas médicas agora na pandemia, tendo, como sempre, uma postura exemplar em termos de solidariedade, solidariedade humana, cooperação e multilateralismo. Bom, em 2016 é a vez do Brasil, do golpe no Brasil. eu quero primeiro dizer que, em 2016, quando se consuma o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, não foi a primeira tentativa. a minha opinião é que a tentativa de golpear com vários mecanismos o governo democrático popular, do Lula e depois da Dilma, a primeira tentativa e o primeiro ensaio foi o Mensalão em 2005. ali já estava desenhada uma estratégia, que é a estratégia de combate à corrupção, que eu acho que, mais para frente, eu vou mencionar como esse instrumento é um instrumento do Império, quer dizer, é um novo instrumento do Império, assim como foi a guerra às drogas e a guerra ao terror, mas em 2016 se consuma o golpe no Brasil, porque nós ganhamos eleição, a presidenta Dilma ganha eleição em 2014 e os setores que perderam a eleição, que representam no Brasil as elites econômicas e que têm, vamos dizer assim, identidade política e principalmente na política econômica do neoliberalismo com o Império Norte-Americano, não aceitam esse resultado e passam a fazer todo o processo de desestabilização do governo da Dilma e, bom, enfim, é uma história mais recente, eu acho que as pessoas conhecem essa história, mas eu quero ressaltar uma coisa importante do processo do golpe brasileiro e da prisão do Lula, que eu acho que é prisão, inabilitação e perda dos direitos políticos, cassação dos direitos políticos do presidente Lula, que é um pacote eu queria ressaltar o papel da Lava Jato, que faz lá pelas tantas em 2014 ou 2015, se não me engano, assina um acordo de cooperação com o Departamento de Justiça norte-americano e, nesse acordo, eles intercambiam processos, intercambiam, eles quebram sigilos de contas bancárias, eles fazem toda uma articulação entre o Departamento de Justiça norte-americano e a própria Lava Jato, isso é público, não estou contando nenhuma novidade, mas que mostra que esse viés da luta contra a corrupção, do tema da corrupção, tem a ver com a ofensiva imperial aqui na nossa região. E isso vai resultar num mecanismo, num novo instrumento, vamos dizer assim, de ofensiva, que é o tal do Loeffer, que é a utilização de instrumentos legais para perseguição política de adversários políticos, na medida em que tem domínio sobre parte da máquina e do aparato judiciário e faz essas ligações, no caso brasileiro, não é só esse acordo da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano, mas é também as ações contra a Petrobras na Justiça americana, os acordos que vão sendo feitos de ressarcimento dos acionistas americanos à Petrobras com parte do dinheiro sendo destinado aos procuradores da Lava Jato de Curitiba, você tem todo um arcabouço que ainda muito precisa ser investigado e que, de certa maneira, além da repercussão política e de ter sido um instrumento de prisão do Lula, ao fim e ao cabo, o Lava Jato começa em 2014. Não esqueçam que a capa da Veja do primeiro turno de 2014 foi a Dilma e o Lula e o doleiro lá, o Youssef, eles sabiam. Quer dizer, isso já estava sendo articulado, mas teve como efeito a destruição de uma parte importante da indústria de serviços nacional, da engenharia nacional, etc. Muita gente já falou sobre isso, tendo em vista também o cenário de crise econômica no mundo e de, vamos dizer assim, no caso brasileiro, de a aparição no cenário produtivo de empresas privadas, mas de nacionalidade não europeia, não norte-americana, mas aqui brasileiras e latino-americanas, a aparição no cenário econômico que ameaça muito, especialmente depois da crise de 2008. Bom, essa ofensiva que a gente vem vivendo, ela se utilizou de vários mecanismos, como eu mencionei, golpe militar, golpe parlamentar, tentativas de desestabilização das mais diversos tipos, ameaças bélicas e militares, no caso da Venezuela, bloqueios e sanções econômicas brutais, no caso da Venezuela de Cuba, o lawfare como um instrumento de perseguição política, não foi só o Lula, não é só o Lula contra quem o lawfare é utilizado. Se vocês pegarem a Cristina Kirchner, que é a atual vice-presidenta da República da Argentina, ela, inclusive, não pode ser candidata pela perseguição judicial que sofreu, também caracterizadamente uma perseguição política, que recentemente foram descobertas iniciativas e coisas de como a justiça argentina manipulou acusações contra ela. O Rafael Correia, também no caso do Equador, e o caso do Equador é um caso importante para mostrar também um outro mecanismo dessa ofensiva, que é a mesma coisa do Almagro, quer dizer, o Rafael Correia ele governa até 2017, se não me falha a memória, de 2007 a 2017, elege o seu sucessor, o Lênin Moreno, que depois passa para o lado de lá e passa a fazer um processo de perseguição política, policial, inclusive, ao Rafael Correia, ao vice-presidente dele, que é ligado ao movimento, ao partido do Rafael Correia, as lideranças do partido do Rafael Correia, muitas delas tiveram que sair do Equador e se asilar no México por perseguição política, a prefeita, que é a governadora de Pitincha, foi presa por conta daquele processo de mobilização que houve no ano passado dos indígenas equatorianos, ela foi presa sob acusação que ela tinha incentivado a mobilização, ficou 70 dias presa, depois presa, conseguiu ser libertada, mas segue processada, então, também é um mecanismo e o posicionamento do Lênin Moreno nessa geopolítica latino-americana e americana, ele se afastou completamente das teses, não só das políticas nacionais implementadas pelo governo da Revolução Cidadã, do Rafael Correia, como também no cenário geopolítico, então, no âmbito da OEA, a sede da Unasul, que era em Quito, é em Quito, ela foi, ela está sendo, foi esvaziada, a própria Unasul foi esvaziada, ele, o governo do Equador e outros fazem parte do, daquele ProSul, que é uma tentativa de criar uma Unasul da direita, o Lênin Moreno também está nessa, tem, vamos dizer, intercâmbios diversos com o Luiz Almagro, o secretário-geral da OEA, que também faz com que a OEA seja um dos instrumentos também dessa ofensiva imperial, e a última coisa, assim, mais digna de nota que eu não poderia deixar de falar, é o que aconteceu na Bolívia no ano passado, o Volpe, que aconteceu na Bolívia em pleno processo eleitoral de apuração, o Evo Morales, hoje, todo mundo sabe que naquele segundo turno a chapa do Evo Morales e Álvaro Lieneira teria ganhado as eleições porque foram feitas perícias por órgãos independentes e por norte-americanos, foi recentemente publicado, não sei se foi no Times ou no Washington Post ou em algum outro jornal norte-americano, essa constatação, onde a OEA também, no caso boliviano, cumpriu um papel de deslegitimar aquele processo, de afirmar que rapidamente, assim, ela lança dois, três dias depois daquela, quando estava naquele impasse lá das apurações, ela faz lá um, ela emite um comunicado questionando o resultado, dizendo que aquilo lá havia muitos indícios de fraude e de tal maneira que o que acontece, os militares e parte da polícia que em determinado momento estavam com o Evo Morales, mudam de lado, compõem e servem de instrumento para um golpe de parte da elite boliviana que estava dividida no processo eleitoral e que segue dividida ainda agora no, inclusive, salvo engano ou salvo qualquer mudança, para o processo eleitoral que vai ser agora em 6 de setembro. Mas a situação boliviana é uma situação gravíssima, porque, além de tudo isso que é gravíssimo do ponto de vista democrático, de anular uma eleição sem apurar, com base em um documento fraudulento da OEA, etc., etc., o processo de perseguição política aos militantes, não só os dirigentes políticos do MAS, do partido do Evo Morales, os ex-ministros que estão sendo caçados, muitos deles estão asilados na Embaixada do México, na Bolívia, mas uma perseguição política aos militantes dos mais simples, aquele militante do bairro, aquele militante do sindicato, aquele militante dos movimentos indígenas, são perseguidos, são presos e mostrados na televisão como terroristas que divulgam informações desestabilizadoras. Então, é um processo brutal de perseguição política e que, neste caso, especificamente, o instrumento principal, fora as forças locais, da burguesia local, da elite local, um dos instrumentos importantes do império foi também, no caso boliviano, a OEA. E, finalmente, o caso da Colômbia, que segue, primeiro, governado por um país, governado pelo Iva Duque, um presidente de centro-direita, de direita, ele vem do uribismo, e é, vamos dizer assim, um enclave importante para o império aqui na América Latina e no Caribe. Por exemplo, a tentativa do autoproclamado Guaidó de fazer uma ocupação, uma invasão no mês de janeiro desse ano ou do ano passado, já não me lembro mais, na Venezuela, ele estava baseado na Colômbia. O exército colombiano é um exército que agora o governo Ivan Duque fez um acordo com tropas americanas da assistência à força de segurança do Comando Sul, que também é dono da, organiza aquela quarta frota naval, e eles mandaram, eles fizeram um acordo onde estão mandando muitos militares para a Colômbia, norte-americanos, para treinar as forças armadas colombianas sob o, a justificativa de combate ao narcotráfico, mas todo mundo sabe que ali está se formando, tentando formar uma base militar, uma base operacional militar para uma eventual invasão ou uma ameaça bélica por parte dos Estados Unidos via Colômbia contra a Venezuela. Nunca ninguém assim, viu no século, no começo desse século e no final do século XX, uma ofensiva militar aqui na América Latina tão brutal quanto essa do governo Trump, em especial a Venezuela, mas também a Cuba, nós não podemos esquecer que teve um atentado aos escritórios de representação diplomática de Cuba nos Estados Unidos, mas uma ofensiva que é inclusive militar, de organização militar, de impedir navios, porque por causa das sanções econômicas, que é um outro instrumento do império, a Venezuela não vinha conseguindo comprar petróleo, gasolina, alimentos, insumos médicos para a pandemia, conseguiu fazer um acordo com o Irã, que é outro país sancionado pelos Estados Unidos que estava mandando quatro navios para lá, houve uma ameaça fortíssima por parte da Marinha Norte-Americana e das Forças Armadas Norte-Americana de impedir esses navios de chegar, mas também um cerco militar. Ou seja, a América Latina, e com isso eu quero ir finalizando, a América Latina e o Caribe, viveu, a partir de 1998, um momento muito especial, vamos dizer assim, não é uma década, porque foi um pouco mais de uma década, vamos dizer assim, 14, 15 anos, onde nós tínhamos conseguido fazer com que a nossa região, como uma região que sempre foi considerada o quintal dos Estados Unidos, ou sempre foi tratada dessa maneira, tivesse adquirindo soberania e protagonismo no mundo, principalmente num momento de perda da hegemonia, perda relativa de hegemonia por parte dos Estados Unidos, por conta da própria conjuntura internacional, que eu não vou me alongar aqui nisso, que vocês viram isso em outras aulas e provavelmente verão nas próximas. Então, isso incentivou, vamos dizer assim, não é que incentivou, não é a palavra que me foge, mas isso promoveu por parte do império, principalmente do governo estadunidense, um conjunto de ações de desestabilização, uma ofensiva brutal contra esses avanços e contra essa possibilidade, principalmente com o Brasil como o país mais importante dessa região, participando dos BRICS, ou seja, teria condição de fazer uma ponte importantíssima da região como região com a China, a Rússia, a África do Sul e a Índia, e o império não deixou barato, resolveu que vinha para acabar com a nossa alegria. Só que podem ter tido algumas vitórias que eu diria como eterno otimista vitórias que são temporárias. Se você observar, em todos esses países, primeiro, Argentina e México, quem ganha as eleições não é o candidato neoliberal, não são os candidatos neoliberais, quem ganha as eleições são candidatos identificados com esse outro ideário. Segundo, em todos esses países, mesmo aqui no Brasil, há uma resistência popular e política e social importantíssima as políticas neoliberais que fazem parte desse ideário que o império promove. No Equador, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, apesar de toda militarização, perseguição, morte, desrespeito ao acordo de paz que foi assinado em 2011, mas teve processos importantíssimos de greves este ano, o ano passado, no segundo semestre, junto com Chile e Equador, mesmo aqui no Brasil, com todas as dificuldades que nós temos, a gente sabe que hoje o Bolsonaro tem mais dificuldades, seja por erros dele, mas também porque gera o fato de a gente ter governado esses países, traz uma memória de que outro país é possível, outro mundo é possível. Então, ainda que com muita dificuldade e que tenha uma brutal ofensiva do império em relação às conquistas nossas, estão destruindo pouco a pouco nossas conquistas, nós podemos identificar um processo importante de resistência, desde Honduras, que faz agora na pandemia menos, mas durante mais de um ano todas as sextas-feiras o pessoal fazia manifestação em Tegucigalpa e em diversos povoados lá, passando pelo Chile, pelo Equador, pela Colômbia, aqui no Brasil, a Bolívia, que as pesquisas agora indicam a vitória da chapa do Luiz Arce, que é do partido do Evo Morales, com o David Choquehuanca, que é um indígena, como vice-presidente, estão na frente nas eleições, ou seja, a resistência, a luta, apesar de toda essa ofensiva brutal através de todos esses mecanismos aqui que eu mencionei. E acho que o principal motivo dessa ofensiva é buscar apagar, é buscar fazer retroceder um processo que nós vínhamos tendo de integração regional, de colocação da nossa região com soberania no mundo globalizado, com uma capacidade de alterar, de fato, e contribuir para a perda de hegemonia do capitalismo e do império norte-americano no mundo e que foi principalmente essa a razão pela qual eles vieram com tudo para cima de nós. Mas o povo luta e o povo e só luta, a gente só tem vitória quando tem luta e eu tenho confiança e pelo que eu acompanho pelo Foro de São Paulo, essas lutas, elas continuam em todos os países. E, por fim, o Foro de São Paulo vem trabalhando nessa conjuntura, principalmente em termos da pandemia, com campanhas de solidariedade, cooperação, integração, multilateralismo e luta pela paz. Quero terminar com um pedido, um convite a todos para se juntar a nós e outras organizações do mundo pelo Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas, Brigadas Médicas Henry Reeves, esse é o nome dela, por uma iniciativa de uma ONG feminista estadunidense, está correndo pelo mundo uma lista de assinaturas para a concessão do Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas de Cuba, que são um exemplo de solidariedade nesse mundo tão difícil e tão povoado de ameaças à paz e à humanidade. Estou aí para as perguntas. Maravilha! Bom, primeiro informar aqui a Mônica e a todos que estão acompanhando a transmissão que nós somos 441 pessoas, ou seja, a gente tem desde o início do curso mais de 400 pessoas que vêm regularmente acompanhando essa discussão. Bom, eu anotei aqui, Mônica, 13 questões, aliás, mentira, 15 questões. Evidentemente, mesmo com uma hora, não é possível responder, então repito aquilo que eu falei no início, eu vou dizer quais são os temas e você responda aquilo que você achar que dá para responder e escolha você aquilo que você quer responder. Inclusive, chamando a atenção para o fato de que eu vou tomando as perguntas ao longo da exposição, então, às vezes, a pessoa fez a pergunta lá atrás e você respondeu lá na frente, então, saiba disso, vou citar, mas você escolhe o que você quer responder. Então, a primeira questão é sobre o Foro de São Paulo. Então, se pede que você fale mais sobre o Foro de São Paulo, está certo? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que se fale um pouco mais de Venezuela hoje. Quer dizer, algumas pessoas disseram o seguinte, poxa, a Venezuela resistiu, por quê? como? Vai continuar resistindo? Então, tem essas dúvidas. Ligado a isso, algumas pessoas perguntaram sobre o tema Forças Armadas na América Latina. Então, elas dizem, ok, Cuba, as Forças Armadas apoiam o governo cubano. Venezuela também demonstraram que apoiam. No continente, além desses dois países, existe algum outro país onde existam Forças Armadas mais democráticas, mais populares, enfim, mais nacionalistas? etc. A quarta questão tem a ver exatamente com isso que você falou no final, sobre Cuba. Você comentou em algum momento da exposição do bloqueio, do crescimento do bloqueio. A pergunta de sempre é Cuba corre algum risco, algum risco mais novo em relação aos riscos do passado, a situação está estável, não está estável, apesar das dificuldades, enfim, essa é a pergunta. Uma quinta questão é a Nicarágua. Várias pessoas recebem o noticiário sobre a Nicarágua e ficam preocupadas. O que de fato está acontecendo? Então, se pede que você fale um pouco sobre isso. Também há pedidos para que você fale sobre duas organizações, entre aspas, que têm saído na imprensa, que é o Grupo de Puebla e a Internacional Progressista. Fale um pouco disso. em relação à Colômbia, a pergunta é se existe um risco, uma possibilidade retomada da luta armada por parte das Farc. E aí a outra questão que está ligada a essa é se tem alguma novidade sobre o Exército de Libertação Nacional, que era o outro grande grupo guerrilheiro. Quer dizer, a pessoa que comentou sabe que no passado tinha negociações com ambas e que uma delas tinha concluído e a outra, bom, o que está acontecendo agora nesse novo quadro, tanto com as Farc quanto com o Exército de Libertação Nacional. Bom, aí tem outras questões que dizem respeito a temas que você abordou, mas não são perguntas pontuais, são mais assim, primeiro, China e América Latina. Quer dizer, isso apareceu também nos outros, nas outras aulas. os chineses e os russos não virão nos salvar? Eles não vão nos ajudar? E outras perguntas do tipo, os chineses também não são exploradores, que nem os Estados Unidos, enfim, esperem que você fale um pouco de China, onde que a China se relaciona com a América Latina, com essas questões que você tratou. Também se pediu que você falasse um pouco sobre o Haiti. Algumas pessoas que colocaram que conhecem a história, Minustar, etc., mais preocupadas não tanto sobre os aspectos internos aqui, deviam ter participado, não deviam, mas sobre o Haiti mesmo, o que rola no Haiti. Houve uma pergunta longa sobre o tema que você falou no início, do modelo primário exportador, certo? E aí, relacionando essa pergunta com o tal consenso de Nossa América, o tal consenso de Nossa América do Foro de São Paulo, diz o que sobre essa questão do modelo primário exportador, mais ou menos sintetizando essa preocupação. Na mesma linha, em algum momento você comentou sobre operação Lava Jato, papel do assédio judicial, aí a pergunta é, esse sistema de low fare que foi usado aqui no Brasil, que a gente costuma chamar de low fare, misturado com mídia, isso é mesmo generalizado? É a estratégia golpista moderna, atual? Duas últimas questões e, com isso, eu termino a lista. Isso que aconteceu no Chile e também, de outra forma, na Bolívia, no Equador, um levante popular, certo? Grandes mobilizações na Colômbia. Você acha que esse negócio pode voltar a acontecer? E, por fim, a pergunta que foi feita em todas as outras aulas. Para nós, latino-americanos, o que é melhor que aconteça nos Estados Unidos? Americanos ou democratas? Essas são as 15 questões, então, repetindo para quem possa tentar a entrada agora, nós vamos até às 11 horas, evidentemente, é quase impossível responder todas as questões de uma hora, então, fica como as outras professoras e professoras, fica a critério da Mônica, escolher o que vai responder, a ordem que vai responder, o que sobrar, tem mais cinco aulas pela frente que, certamente, isso haverá oportunidade de responder, é isso. Então, devolvo a palavra para a Mônica. Bom, primeiro, muito obrigada pelas perguntas. Não sei se tenho condições, como disse o Walter, de responder todas, mas vou tentar passar, pelo menos, dar um pitaco, um pitaco em cada um dos assuntos que eu achei muito interessantes e acho que enriquecem muito essa reflexão sobre a América Latina. Primeiro, sobre o Foro de São Paulo, eu não posso deixar de falar do Foro, eu queria ter falado mais, mas aí, quando eu vi, eu já estava com quase 45 minutos de falação, falei, é melhor se pintar alguma pergunta, eu falo. O Foro de São Paulo, como disse outro dia, eu fui entrevistada por um jornalista ondurenho numa dessas lives e ele disse assim, você podia dizer por que vocês não são, vocês, o Foro de São Paulo, não são o novo eixo do mal? É uma pergunta impossível de se responder. Primeiro, porque o Foro de São Paulo e o Walter foi secretário executivo do Foro, eu sucedi, e tento, à altura de toda a trajetória dele de construção do Foro de São Paulo, numa época complexa, ele é uma articulação de partidos políticos que surgiu em 1990, aliás, agora em julho nós vamos fazer 30 anos de existência a partir de uma reflexão principalmente do PT, do Lula, sempre brinca, sempre se fala o Lula mais o Fidel, mas assim, o muro de Berlim cai, a crise importantíssima do socialismo real, o tal do consenso de Washington, o neoliberalismo, como a solução para todos os males, o fim da história, acabou, não existe mais esquerda, agora é mercado e todos vão ser felizes para sempre, e a gente, partidos progressistas, democráticos, populares, de esquerda, comunistas, sabia que não era nada disso, não é? Então, ele surge como uma tentativa de articulação daqueles que se opunham ao consenso de Washington, ao neoliberalismo e ao imperialismo, porque nós todos éramos e somos latino-americanos e caribenhos, então, o imperialismo aqui estadunidense, ele tem um peso relevantíssimo, organizador do capitalismo na nossa região, ele surge com essa tarefa de intercambiar, criar novas reflexões e, aos poucos, ele vai construindo e compartilhando ideias e vai construindo consensos e vai construindo uma massa crítica de, bom, nós temos que enfrentar o neoliberalismo, nós saímos das lutas das ditaduras, caímos direto em programas, em governos neoliberais, isso só aumentou a pobreza, só aumentou o... enfim, todos os males que a gente já tinha na época da ditadura e os governos que ganham as eleições, nas primeiras eleições pós-ditadura, eram governos identificados com esse ideário neoliberal e o Foro de São Paulo, ele passa a articular essas ideias e essa reflexão e as lutas que ocorrem em cada um dos países, porque mesmo a implantação do neoliberalismo nessa época, na década de 90, ela não foi as mil maravilhas em todos os países, teve luta, teve resistência, luta sindical, luta popular, luta social, dos mais diversos tipos. Então, o foro acaba se tornando uma referência que vai construindo ideias, que vai construindo um conjunto de consensos em torno dos quais nossos governos depois avançaram e avançaram muito para além desses conceitos. Por exemplo, o tema da integração regional, dei aqui vários exemplos, na Sul, Celac, Mercosul, o tema da solidariedade, o tema da cooperação, ou seja, muito do que o foro de São Paulo foi acumulando de debate serviu como insumo e os nossos governos. Não foi o foro que formulou essas políticas de governo tal e qual. Elas foram implementadas, mas com uma base comum, ser antiimperialista, antineoliberal e uma cara democrática e popular com integração e soberania, esses governos que fazem parte, que são governos de partidos políticos que fazem parte do foro de São Paulo, conseguiram implementar quando governaram os seus países. Então, o foro de São Paulo não tem a pretensão de ser uma internacional, não tem a pretensão de ser uma coisa que centraliza a mesma opinião. Há uma pluralidade dentro desse campo antiimperialista, antineoliberal, de esquerda e progressista. Há uma grande pluralidade de partidos políticos dentro do foro, inclusive uma parte de partidos socialistas do campo dos partidos socialistas que têm identidade com a socialdemocracia europeia. Já tiveram mais, agora menos, porque o caso latino-americano é mais específico. E aí, quando foi em 2015, 2016, nós tivemos a ideia, na verdade, quem teve a ideia foi o pessoal dos cubanos, de falar, bom, nesse período todo nós conseguimos construir, a partir das nossas políticas de governo, dos diversos governos, muitos consensos de enfrentamento do neoliberalismo, imperialismo, mas de, principalmente, políticas públicas relevantíssimas, de combate à pobreza, de inclusão social, de integração, de soberania, de educação e não sei o que, não sei o que. Bom, então, vamos juntar tudo isso e vamos fazer uma reflexão em torno disso, ver o que disso a gente pode considerar consensual e construímos, então, o consenso da nossa América. E o consenso da nossa América, ele aponta, no debate que nós fizemos no 2015, 2016 e 2017, ele aponta para algumas necessidades para outros modelos econômicos. Primeiro, sair do modelo agrário exportador definitivamente, coisas que nós não demos conta de fazer no período anterior em que governamos e que talvez isso seja um erro importante, vamos dizer, uma falha importante dos nossos governos e que deram em sejo a um avanço mais, uma ofensiva mais forte do império, que é você pensar a integração em cadeias produtivas regionais efetivamente, a integração energética da nossa região, que é uma região rica de rios e gás e petróleo e não sei o quê, a integração de infraestrutura e fazer uma discussão, por exemplo, no tema cadeias produtivas regionais, você tem que enfrentar um tema importante que são as assimetrias entre as nossas economias. Então, isso está lá no consenso de nossa América. E tem um monte de coisas que apontam caminhos que o consenso não é um programa pronto e acabado, primeiro porque ele é mais genérico, porque é da região e cada país tem a sua particularidade, segundo, ele é um consenso entre, ele é a média das opiniões dos partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo, e terceiro, ele faz um resgate desse legado, vamos dizer assim, como está na moda a gente usar essa palavra, mas também projeta coisas para o futuro em termos do que poderia ter em termos econômicos, políticos, culturais e sociais. E para culturais eu dou uma ênfase maior porque o tema da disputa de ideias, da batalha das ideias, como diria Fidel, e dos meios de comunicação é uma batalha importantíssima e que lá no Conselho de Nossa América nós colocamos lá que aquilo é um campo de elaboração política importante para a gente avançar porque a maioria dos nossos governos não conseguimos fazer isso, quer dizer, hoje temos a Telesur, mas também sofre todo tipo de bloqueio, sanção, etc., mas não soubemos o tema da batalha da informação, dos meios de comunicação, a disputa cultural de valores e a batalha das ideias é uma preocupação que está lá no consenso. Bom, vou aproveitar e falar de Puebla e da Internacional Progressista porque aí eu fecho um pouco esse capítulo dessas articulações políticas internacionais. O Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos, não é de pessoas, não é de governos e não é de movimentos sociais e centrais sindicais, embora todo encontro anual do foro tenha participação de movimentos sociais populares, sindicais, etc., e tal, e personalidades também. Mas ele é fundamentalmente um fórum de articulação partidária. O Grupo de Puebla surge por uma iniciativa, se não me engano, do governador de Puebla, no México, que é do Partido Morena, o mesmo partido do Lopes Obrador, fez lá uma reunião, chamou diversas personalidades na Universidade de Puebla e dali sai essa proposta de constituir um grupo de pessoas, de personalidades políticas, democráticas, que com algum nível de identidade no campo progressista e democrático popular. Qual que é a diferença de um e de outro? São pessoas, são personalidades. Então, tem ex-governadores, ex-presidentes, ex-acadêmicos, intelectuais, mas é um grupo de pessoas. Eu já, há um tempo atrás, já tinha comentado com o presidente Lula que eu achava que seria interessante, nós tínhamos vários ex-presidentes, tinha o Mujica, tinha o Lula, tinha o Rafael Correia, ia sair naquele ano, quem mais? Tinha vários ex-presidentes nossos, e eu tinha dado a ideia, conversei também com o Luiz Dulce, que na época trabalhava lá no Instituto Lula, que talvez fosse o caso da gente ter um grupo de ex-presidentes nossos, porque a direita tem o seu grupo de ex-presidentes. Vocês já viram, sempre tem reunião do Fernando Henrique, o ex-presidente da Espanha, do não sei onde, do não sei onde, e eles dão o seu espetáculo, dão palpite, influenciam. Eu tinha falado lá atrás, nós não podemos opor essas pessoas, o Mula, o Mujica, o Tabaré, o Rafael Correia, numa reunião do Foro de São Paulo, eles são muito maiores agora que eles passaram pelos governos. Então, talvez, ter um grupo de personalidades desse tipo. Não deu certo na época, e depois todos eles começaram a ser perseguidos, o Lula e o Rafael, então, nem se fala. E o grupo de Puebla, eu acho que ele vem um pouco nesse vácuo aí. Tem presidente, tem o Alberto Fernandes, da Argentina, presidente, faz parte lá como personalidade do grupo de Puebla. Mas o partido dele, que é originalmente o Partido Justicialista, não faz parte, porque Puebla é de personalidades. E eles têm tido posturas importantes, relevantes, progressistas, muitas coisas. a gente tem combinado o jogo junto entre o Forno de São Paulo e Puebla, embora eles tenham outro perfil. Por exemplo, eles têm lá entre eles o Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia, que é uma pessoa de perfil político liberal, mas foi muito importante no Acordo de Paz da Colômbia, é muito importante na discussão contra o Law of Air, visitou o presidente Lula lá em Curitiba, quando o presidente estava lá. Então, é uma personalidade democrática importante, foi presidente da Colômbia e foi muito, muito importante no primeiro acordo de paz. Então, só que o Samper, por exemplo, dificilmente o partido dele poderia estar no Foro de São Paulo, mas ele, como pessoa, pode estar no grupo de Puebla e muitas vezes, por exemplo, no Congresso e Fundação do partido Farc, não das Farc, guerrilha, mas do partido, ele foi convidado para participar da abertura e falar quando ele foi presidente das iniciativas para ter o outro acordo de paz que não deu certo, ele foi convidado lá. Então, isso é Puebla. E a Internacional Progressista é mais ou menos a mesma coisa, mas aí é mais vinculada a duas pessoas, ao Bernie Sanders, que é uma personalidade, quer dizer, ele nem é exatamente do Partido Democrata, ele usa a legenda do Partido Democrata para se eleger, mas ele não é do Partido Democrata, e o Varoufakis, que foi ministro das Finanças da Grécia, quando o Siriza, um partido amigo do PT, governou e ele rompe com o Siriza por questões lá, não vou entrar aqui no mérito, mas os dois são duas grandes personalidades e criaram essa Internacional Progressista, que é de pessoas. Eles estão chamando movimentos, ONGs, mas não partidos políticos. É uma iniciativa interessante, por exemplo, se a gente conseguir que o Bernie Sanders, a Internacional Progressista, se pronuncie contra essa proposta de Israel de anexação da Judéia Samaria, lá da Cisjordânia, é superimportante, tem um grande peso, mas não é uma articulação partidária propriamente dita. É mais de ideias e importante na geopolítica mundial, na disputa de narrativa, mas não tem esse perfil. Sobre o tema das Forças Armadas da América Latina, eu não conheço, eu não conheço o suficiente, mas tenho a impressão que, tirando a Venezuela, e Cuba, eu acho que as Forças Armadas na América Latina, a cabeça delas é bem, é bem, vamos dizer assim, voltada para referenciais conservadores, não tenho muito boas opiniões, mas eu conheço muito pouco, outro dia participando de um debate com a Constança Moreira, que foi senadora lá no Uruguai, ela comentou que, tirando, ela fez exatamente essa afirmação, tirando o Cuba, a Venezuela, o resto das Forças Armadas, nós não nos ocupamos quando governamos em democratizar as Forças Armadas, em criar outro tipo de discussão e de formação para as nossas Forças Armadas, tanto que deu aquele problema, o Tabaré chegou a demitir um ministro militar dele lá, porque fez uma reclamação salarial na imprensa, e isso eu estou falando do Uruguai, que é um país, vamos dizer assim, dos mais civilizados aqui, mas eu tenho a impressão que as Forças Armadas, eu sei lá, mas eu conheço muito pouco, eu acho que vai ter gente que sabe melhor do que eu falar sobre isso, principalmente na América Latina, talvez o Celso Amorim, o Samuel Pinheiro, que vai falar na próxima aula. Sobre a situação da Venezuela hoje e se Cuba corre algum risco, eu acho que Venezuela corre um risco de bélico mesmo, de ameaça, de invasão, eu acho que não é à toa que tem toda essa operação com a Colômbia, eu acho que Venezuela corre mais risco de uma aventura militar por parte do governo norte-americano do que Cuba, eu acho que Cuba eles vão, o império vai continuar tentando asfixiar economicamente, com bloqueios, sanções e recrudescendo isso, por exemplo, o tema do turismo, que era uma coisa importante para eles. Agora, das brigadas médicas que eles sempre mandaram para todas as partes do mundo, agora estavam criando o caso para pagar, porque tem que passar pelo sistema financeiro internacional, o pagamento, e aí também estava a questão dos insumos para medicamento, etc. Então, acho que no caso de Cuba é uma tentativa de asfixia econômica. Agora, a Venezuela, eu temo que, inclusive por causa das eleições, da disputa do Trump, a Venezuela corre um risco. A disputa eleitoral nos Estados Unidos, a situação não está boa para o Trump, depois dessa postura dele em relação à pandemia, em relação às manifestações antirracistas nos Estados Unidos e o conjunto e a própria repercussão econômica brutal na situação norte-americana com o desemprego recorde, seguro desemprego recorde, muito diferente do que do cenário do começo do ano, que era um cenário alviçareiro economicamente, tranquilo para o Trump. A situação hoje do Trump é mais difícil, e com isso sempre em época de eleição para juntar o seu eleitorado conservador, ideológico, sempre tem esse tipo de aventuras militares por parte da direita norte-americana. Então, eu temo com relação à Venezuela e principalmente por causa dessa última iniciativa que foi em 8 de junho, foi esse mês que chegaram esses 200 militares norte-americanos na Colômbia, estão fazendo o que lá? Estão creinando as pessoas, estão organizando alguma coisa, 200 militares de alto gabarito e não vão para o outro país a troco de nada. com relação à Nicarágua. Bom, a Nicarágua é muito polêmico. Nós no Foro de São Paulo temos clareza, nós defendemos o governo da frente sandinista, assim como a gente defendia o governo do PT, da Dilma, do Lula e outros governos. Não quer dizer que eles não tenham erros, assim como a gente aqui no Brasil não tivesse erro e não fôssemos passíveis de serem criticados por muitas coisas que fizemos ou deixamos de fazer ou fizemos errado, a própria coisa do Haiti, que muita gente entre nós criticou essa postura. Agora, não é possível você ignorar que esse governo da frente sandinista é um governo que em termos de indicadores sociais, de cuidado com a população, saúde, educação, etc., na Nicarágua tem muitos avanços de combate à pobreza e lá, como é um país com uma economia muito frágil, eles têm uma forte política de cooperativismo, de associativismo, de organização do povo, etc. Eles têm erros? Têm. Acho que talvez uma das coisas que eu acho que causou um racha interno lá e que isso talvez tenha sido uma coisa politicamente problemática foi quando o Ortega resolveu fazer uma chapa com ele como presidente e a Rosário Murilo, que é companheira dele, como vice. A Rosário Murilo, é bom que todo mundo saiba, ela é uma militante política, ela não é esposa do Ortega, ela é uma militante política da frente sandinista de muitos anos, etc. e tal. Mas não caiu bem e em torno disso e de outras coisas como composição desse novo governo, etc., houve um racha importante na frente sandinista que dirige o país. Então, é uma situação difícil. Agora, por outro lado, Nicaragua sofre pressão, bloqueio econômico, sanção econômica, etc., 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 por parte dos Estados Unidos. O que aconteceu há dois anos atrás, daquela, tipo junho de 2013, como aqui, foi efetivamente uma coisa arquitetada e organizada desde fora para dentro, a gente sabe disso. E lá, que não tinha aquelas maras, que são aquelas, aquele pessoal tipo milícia, lá não tinha, a partir de então era um país, na América Central, era o país que melhor tinha essa coisa de segurança popular, segurança urbana mais bem organizada, agora passou a ter essas milícias a partir de dois anos atrás, daquele processo de mobilizações. E uma parte de pessoas que eram, que tinham apoiado o governo, que tinham sido da frente sandinista, acabaram apoiando esse processo de mobilização. Na minha opinião, desavisadamente. Mas, você sabe, quando começa um racha, chega uma hora que fica muito difícil de parte a parte recompor. Acho que passando a pandemia e para o próximo processo eleitoral, nós vamos ter que, se chamados, como for o de São Paulo, vamos ter que buscar, criar confiança recíproca, mediar e com empatia com ambos os lados, e poder reconstruir essa unidade que é importante para eles. Aí, Colômbia, importantíssima essa pergunta. Primeiro, não existe mais as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Elas se extinguiram com o Acordo de Paz, se foi assinado em novembro de 2011, em Havana, e se transformaram num partido político. Esse partido político, como eu comentei, ele foi criado num congresso de militantes. Eu contei que o Ernesto Samper foi convidado para a abertura para ele falar sobre o tema do Acordo de Paz anterior e da importância da luta pela paz. Pelo Acordo de Paz, o novo partido, que também, a sigla é FARC, que mais quer dizer Força Alternativa Revolucionária Del Comumo, Dos Comuns, eles, nas eleições do ano passado, elegeram cinco senadores e cinco deputados federais. E só que tem um grande problema que foi, eles depuseram armas, elegeram essas pessoas, tinha todo... O Acordo de Paz é um dos acordos mais interessantes que eu já vi interessantíssimo, porque ele tinha pontos lá em relação à inserção produtiva dos ex-militantes, ex-guerrilheiros, reconversão dos cultivos ilícitos para outros cultivos, com assistência técnica. Ele tinha processos educacionais, o Acordo de Paz é um acordo muito importante e que integra na vida nacional um setor da sociedade, um setor do país que não só dos guerrilheiros, não só os 11 mil guerrilheiros que eles chegaram a ter no auge, mas eles representavam uma parte da população colombiana, principalmente do interior. Tinha lugares onde a guerrilha estava instalada, que a guerrilha era o Estado, fornecia médicos, saúde, educação, etc. Então, na medida em que eles depõem armas e passam para a vida civil, eles, sem prejuízo da comissão da verdade, da justiça e da reparação, eles nunca se negaram a isso, esse processo seria um processo de reconciliação do povo colombiano. Muita gente do povo morreu. Só que o governo Duque não bota esse acordo para andar e depende muito da iniciativa. Já o governo anterior, que tinha assinado o acordo, o Juan Manuel Santos, também tinha muita dificuldade de implementar. Então, hoje, tem muitos ex-militantes da guerrilha, das FARC, sendo perseguidos e mortos, mas não são só eles. Lideranças sociais, lideranças de direitos humanos que não são ligadas a... Nunca foram ligadas à guerrilha, mas são lideranças do povo, estão sendo perseguidas e mortas. Então, o acordo de paz está quase que virando letra morta, a única coisa é que foram depostas as armas e foram eleitos esses dez parlamentares. O ELN estava num processo de retomada de negociações, mas não andou para frente, primeiro, porque nem o acordo da... O primeiro acordo que foi feito com as FARC está sendo cumprido. isso cria desconfiança brutal, principalmente, do pessoal do ELN, vai depor as armas e depois pode acontecer com eles, eles têm medo de acontecer com eles, o que está acontecendo com parte dos ex-militantes das FARC que estão sendo assassinados. Então, esse processo de negociação, ele tinha sido retomado, agora ele deu uma parada com esse presidente Ivan Duque, que dificilmente ele vai andar, na minha opinião. Tinha os países garantes, que eram o Equador e o Chile, se não me engano, que deveriam impulsionar o processo, assim como Noruega e Cuba fizeram no caso do acordo de paz com as FARC, mas esses dois países, Equador e Chile, também não parecem estar muito interessados em tocar isso para frente. O Brasil, inclusive, também era observador como o país garante. então o negócio lá está mal parado. E, recentemente, eu soube, eu não tenho notícias mais recentes, que o ELN declarou um alto ao fogo, um cessar fogo unilateral, mesmo não continuando o processo de negociação. Mas eu, de fato, não tenho informação mais recente sobre isso. Sobre China e SELAC, o China e Latinoamérica e China e nós aqui. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa conhecer melhor o... não só o que... a gente precisa conhecer muito o que acontece na China, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das diretrizes e tal, mas chama a atenção, uma coisa que me chama a atenção no caso da China, são duas iniciativas no cenário mundial muito importantes. A primeira é uma iniciativa no campo econômico, que é a Rota da Seda, a nova Rota da Seda, uma rota e um nome lá que eu me fojo agora. Mas é uma iniciativa econômica. E a outra é uma iniciativa que começou em dezembro de 2017 e que eu acho que deu uma parada agora por conta da pandemia, mas eu acho que o governo chinês vai retomar, que é de criar um fórum mundial de partidos políticos, tipo o Fórum de Davos, mas um fórum de partidos políticos, independente da coloração ideológica, para discutir os processos. O lema deles lá é cooperação para o desenvolvimento e um futuro compartilhado. São coisas importantes, eu acho que a gente tem que prestar atenção e a América Latina, nós como o Fórum de São Paulo, começamos a participar a convite deles de dois fóruns partidários chamado Selac mais China, que tem o Fórum Selac mais China de governos. E a China, então, começou a fazer um Fórum Selac mais China de partidos políticos. e o Fórum de São Paulo começou a participar. Houve dois, nós fomos aos dois, foram dirigentes de partidos políticos do Fórum de São Paulo. E o que a gente estava... Isso foi no ano 2014... Não, 2015 e 2018. Não, 18 não, 17. E a ideia era fazer esse debate, porque eles estavam aportando já na época e continuam aportando recursos e têm interesses econômicos nos países latino-americanos e caribenhos. Então, a ideia nossa do Fórum era fazer um debate de alto nível com o Partido Comunista Chinês sobre isso, no sentido do que eles falam. Bom, é ganha-ganha. O que significa isso para a América Latina? Como é que vão ser tratadas as assimetrias? que tipo de cooperação político-partidária nós podemos fazer entre o Fórum de Partidos Políticos da América Latina mais o Fórum de São Paulo e o Partido Comunista Chinês para discutir essa relação e para discutir essa cooperação? Infelizmente, depois disso não teve mais, aconteceram muitas coisas, mas eu tenho a impressão de que isso é uma coisa importante e foi uma sinalização importante deles. Como a Selac vive um momento de muita dificuldade, eu acho que, por enquanto, eles não vão, eles como partido, não vão investir nisso. Mas eu acho que os chineses, nós precisamos ter com eles, como o presidente Lula tinha aqui com o governo chinês quando ele... E também acho que a presidenta Dilma. Mas uma relação de igual para igual, se você tem que ter uma relação de igual para igual e do que eles chamam de ganha-ganha, mas defender o seu ponto de vista com firmeza, como eles fazem no caso deles. Eles defendem o ponto de vista deles com muita firmeza e nós temos que fazer isso. É uma postura diplomaticamente muito diferente da postura norte-americana. Alguém, acho que o Walter disse que alguém perguntou, não é a mesma coisa ser explorado pelos Estados Unidos e pela China? Não, não é a mesma coisa. É lógico que não. Entre outras coisas, porque se você for analisar a política interna, econômica, etc., etc., que o governo chinês faz, é diametralmente oposta, é interna, diametralmente oposta dos governos norte-americanos, especialmente a guerra do Trump. Segundo, também no campo da geopolítica internacional também é diferente a postura dos chineses. Os chineses, historicamente, não têm uma postura bélica, impositiva, a não ser que, por exemplo, que alguns assuntos para eles que são assuntos, vamos dizer, vamos dizer, estratégicos. Agora, esse tema das fronteiras, da fronteira, China e Índia, que está tendo um problema lá, o tema de Taiwan, que eles têm lá o acordo interno deles, um país, dois sistemas, Taiwan, Hong Kong, não é para se meter que esse é um acordo deles. Então, com relação a isso, eles são firmes, eles não aceitam intromissão e estão certos eles, mas no relacionamento, pelo menos do que nós tivemos como partidos políticos do Foro de São Paulo e como partido comunista chinês, sempre foi um relacionamento de muito alto nível, de muita discussão política, de tentativa de cooperação política, de ajudar quando nós estávamos nos nossos governos, ajudar a fazer alguns debates que no âmbito dos governos não era possível fazer, porque os governos são, em geral, mais amplos do que os partidos políticos, então, não é, de fato, não é a mesma coisa. Sobre o tema dos levantes populares, olha, eu posso estar muito enganada, mas, se não fosse a pandemia, mesmo aqui no Brasil, nós já estávamos tendo mobilização de rua, tenho absoluta certeza disso. Então, eu acho, por exemplo, no caso chileno, as mobilizações, elas continuaram até muito pouco tempo atrás, e elas também, agora nessas, acho que, se não me engano, no mês de abril ou maio, houve mobilizações no Chile em torno do tema de, de, em torno do tema da falta de comida, falta de dinheiro para comprar comida, da fome, e eram as mesmas mobilizações que foram contra o, o mesmo perfil de mobilizações que foram do ano passado do, do estalido de mobilização, como eles chamam lá, o estalido social. E a mesma coisa na Colômbia, a mesma coisa no Equador. Eu tenho a impressão de que, quando nós tivermos melhores condições em relação a esse tema da pandemia, essas coisas vão voltar, porque você não teve nenhuma mudança de política econômica na Colômbia, no Chile, no Equador, a situação continua muito difícil, e para não dizer que ela piorou significativamente, principalmente do ponto de vista da sobrevivência econômica das pessoas, com esse negócio do, do efeito econômico da pandemia, estão falando que a América Latina vai cair, o PIB nosso da América Latina, a Cepal, estava falando em torno de menos 5, a menos 9%, no ano de 2020. Isso vai ter um impacto na vida das pessoas que já estavam muito descontentes, um impacto brutal, não quer dizer que o quanto pior a situação, mais as pessoas se mobilizam, não é assim que funciona, mas você já teve um processo de mobilização nesses países e mesmo aqui no Brasil, um processo importante de mobilização. Eu acho que tem um... Outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante de um... Acho que ele é filósofo falando sobre essa coisa do... do bolsonarismo, do tema dos valores bolsonaristas, porque é tão difícil você discutir com um bolsonarista as coisas que ele diz, mesmo com evidências da realidade, evidências tão evidentes da realidade, eles não mudam de opinião, e esse filósofo dizia que a pandemia trouxe um dado de realidade brutal, que é a morte, que é a finitude, quer dizer, quanto a isso, não tem como negar. e eu acho que o pós-pandemia vai trazer uma coisa econômica, uma repercussão econômica para esses povos, para nós todos, e que podem ter, de fato, continuar esses levantes populares e o que cabe é ver que direção institucional, que saída institucional você constrói para isso. No caso do Chile, por exemplo, é o plebiscito da constituinte, que foi marcado agora para o segundo semestre, se não me engano, era para ser no primeiro, vai ser no segundo. Isso é um caminho que eu tenho a impressão que esse pessoal que se mobilizou vai se mobilizar para o processo desse plebiscito, etc., mas tem uma expectativa em relação a essa saída. No caso do Equador, tem eleição. eu não sei como é que vai ficar a situação no Equador, o ano que vem tem eleição, mas o Lênin Moreno inabilitou o partido do Rafael Correia, que mudou de nome, agora é o movimento da evolução cidadã, que o nome do partido, o nome anterior ficou com o Lênin Moreno, o Aliança País, e o Conselho Nacional Eleitoral, a Corregidoria, tipo a Corregidoria da União, a Controladoria Geral da União, inabilitou o partido do Rafael Correia. Então, no processo de mobilização do Equador do ano passado, foi uma mobilização puxada fundamentalmente pelas federações dos povos indígenas. Não foi pelos partidos políticos, nem mesmo pela Revolução Cidadã, e tampouco pelas centrais sindicais, que lá o movimento sindical é muito frágil, não tem uma central sindical organizada, etc., mas ainda é muito frágil pela própria característica econômica do país. mais esse, mesmo assim, esse setor das federações indígenas, que uma parte aderiu, inclusive, ao Lenin Moreno, mas outra parte segue criticando as políticas, a continuidade das políticas neoliberais do Lenin Moreno. E tem uma coisa importante que pode projetar para o futuro, a depender de como fica esse cenário eleitoral, que é o governo de Pitintia, que é um estado onde fica aqui, a capital, a governadora é do partido do Rafael Correa, a Paola Pabon, já mencionei, ela ficou presa 71 dias no ano passado, porque supostamente incitou a mobilização que ocorreu lá, e ela tem se tornado uma liderança importante, inclusive, porque enfrentou a cadeia e agora está governando Pitintia, é uma região onde o enfrentamento da pandemia ela tem conseguido fazer um enfrentamento muito importante, muito exitoso da pandemia, em comparação com a Guayaquil, que as pessoas estavam morrendo, não tinham nenhum de ser enterradas, vocês devem ter acompanhado as imagens. Mas, de qualquer maneira, tem latente no Equador um desconforto muito grande com as políticas econômicas do Lenin Moreno, o negócio da pandemia logicamente piorou muito a situação, então, eu vejo que também lá você tem perspectiva de retomada de mobilização, e o mesmo na Colômbia. A Colômbia agora não tem mais aquela, eles não estão fazendo mais os chamados paros, as chamadas greves, mas quem organizou aquelas greves foi a CUT Colômbia e outras federações sindicais e organizações populares e movimentos sociais, e se criou um comando, chama Comando do Paro Nacional, Comando de Paro Nacional, mesmo eles não estando mais com nenhuma paralisação para o próximo período prevista, que eu saiba, até sábado conversei um pouco com eles, mas não chegamos nesse nível de detalhamento da conjuntura equatoriana, mas esse Comitê de Paro Nacional se mantém, e isso é importante, porque é um saldo organizativo que veio do processo anterior, das greves que eles vinham fazendo, greves muito importantes, principalmente começou puxado pelo pessoal da educação, por causa da reforma educacional que o Ivan Duque estava querendo fazer, e se manteve, e esse Comitê do Paro Nacional se manteve. Lá vai ter um, tem sempre uma questão dos partidos de esquerda que é uma dificuldade muito grande de se unificar em torno de alguma candidatura, como foi nas últimas eleições, acabou indo um dos que foi para o segundo turno foi o Gustavo Petro, que tinha sido prefeito de Bogotá e é do Movimento Progressistas, ele no primeiro turno não teve o apoio, poderia ter já unificado com a esquerda no primeiro turno, unificou, mas mais ou menos o segundo turno e ele perdeu a eleição, mas ele, mas sempre teve essa dificuldade de juntar os partidos de esquerda, não é muito diferente daqui, embora o perfil dos partidos de esquerda é um pouco diferente do que a gente chama aqui do nosso bloco de centro-esquerda, aqui nós temos PDP, PSB, uma característica um pouco mais ampla, vamos dizer assim, do que o perfil dos partidos de esquerda mesmo na Colômbia, tem a Partido Comunista, União Patriótica, o Polo Democrático, o Movimento Progressistas, o Colômbia Humana, que são mais identificados mesmo com a esquerda, como esquerda mesmo, e não como centro-esquerda, mas de qualquer maneira teve um processo importante de mobilização, puxado pelo movimento sindical, foi apoiado, muito apoiado por todos os partidos da esquerda, e tem esse problema da repressão para as lideranças populares e sociais, que se mobilizam, mesmo com a repressão, elas se mobilizam, mas a Colômbia não é um país que vai ficar fora, vamos dizer assim, de uma retomada de mobilização, de uma possível retomada de mobilizações. No caso da Bolívia, tem as eleições 6 de setembro, os movimentos sociais e o MAS, que é o partido do Evo Morales, eles estão muito mobilizados em torno do processo das eleições, nas pesquisas, se não tiver nenhum golpe, fraude, etc., a chapa que ganha vai ser a chapa do Luiz Arce e Davi Chokeruanca, eles têm maioria, eles continuam, a Assembleia Nacional tem maioria do MAS e PSP, do partido do Evo, e que, inclusive, tem conseguido barrar algumas iniciativas da presidente de facto, mas eles lá estão num processo, apesar de toda repressão, eles têm um processo interessante de resistência. e de disputa das eleições, e se não tiver nenhum golpe, fraude, alguma sacanagem, a tendência é que eles devem ganhar as eleições. Foi muito importante esse estudo que saiu recentemente, que disse que ali não houve fraude por esses peritos norte-americanos, questionando o relatório da OEA, então, isso também ajuda no processo de mobilização. E, por fim, eu deixei para o fim o tema do lawfare, se é mesmo uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia geral, não é só para nós aqui, não. Um exemplo que me chamou muita atenção, além do Lula, da Cristina, do Rafael Correia e outras lideranças, o Melanchon, o Jean-Luc Melanchon, que é do Parti de Goste, do Movimento França Insubmissa, na França, também sofreu um processo, é que lá a pena, ele foi condenado, é que a pena é uma pena menor, quer dizer, ele não chegou a ser preso, mas ele também sofreu, ele teve 22% ou 25% nas últimas eleições presidenciais, ele é um líder de esquerda que disputa com veemência, tanto é que o movimento chama Movimento França Insubmissa, eles não tiveram candidato agora nas eleições para a prefeitura de Paris, se não me engano apoiaram a prefeita Anne Hidalgo, não tenho certeza dessa informação, mas o Melanchon também sofreu um processo, uma perseguição política, e qual foi o processo que ele sofreu? Um processo de que o dinheiro que o França Insubmissa, o partido, arrecadou, eles não tinham prestado contas direito, era uma coisa assim, muito torta, e aí a Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal, sem convocá-los antes, sem chamar na Justiça Eleitoral para mostrar as contas, fez uma operação de busca e apreensão na sede do partido, na casa dele, e quando foram na sede do partido, ele resistiu, ele falou, aqui vocês não vão entrar, vocês podem eventualmente entrar na minha casa, que sou um indivíduo, mas aqui é a sede de um partido político, vocês não podem entrar assim, cadê? E aí nessa resistência ele chegou a ser levado para a delegacia, logo foi liberado, mas ele sofreu um processo, foi condenado no final do ano passado e só que a pena é uma pena, não é criminal, é uma pena civil, civil, não sei como é que fala, então, mas isso também é lawfare, quer dizer, a utilização desse instrumento judicial para perseguir os adversários políticos. E eu queria chamar atenção para uma coisa que alguns advogados do campo progressista têm trabalhado uma reflexão muito interessante, que é o papel desse instrumento judicial de combate à corrupção como instrumento do imperialismo, assim como foi. Isso aí eu acho que seria uma coisa interessante da Fundação Perseu Abramo chamar esses juristas para compartilhar essa reflexão. Assim como a guerra às drogas e o combate ao narcotráfico serviu como um instrumento de colocação de tropas, de militares, de ocupação, etc., por parte dos Estados Unidos, a guerra ao terrorismo, a mesma coisa, quer dizer, foram instrumentos de política, de geopolítica, de política econômica do Departamento do Estado norte-americano, também esse tema do combate à corrupção, do lawfare, também é um instrumento pensado, quer dizer, não é à toa que tem o acordo da Lava Jato com o DOJ, o Departamento de Justiça norte-americano. E isso também tem a ver com a discussão de qual é o Fórum de Arbitragem das Disputas Comerciais. Essa é uma discussão que está em todos os acordos que se discutem, Mercosul, União Europeia, etc., quer dizer, qual é o fórum de... tem um nome isso, de solução das polêmicas, é uma coisa assim, solução de controvérsias. Qual é o fórum jurídico, quando você faz algum acordo, acordo Mercosul-União Europeia ou outros acordos, quem é que vai julgar? Tem o fórum de solução de controvérsias, mas se não der acordo, quem é que vai julgar? Qual é a justiça de qual país vai julgar isso? E que é o caso, por exemplo, desse julgamento da Petrobras, que é uma empresa, e é o caso dos fundos abúteres argentinos, que condenaram um país rompendo a soberania, tal, 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 a justiça americana condena, ou tentou condenar um país. Então, eu acho que a gente tinha que estudar esse mecanismo do tema do combate à corrupção, lawfare, e o que isso tem a ver com essa política, essa geopolítica do imperialismo. E eu já vi que tem alguns jovens advogados estudando esse tema. Acho que vale a pena a gente aprofundar esse debate. O Walter apareceu aqui, a carinha dele, então, eu acho que já deu, não é, Walter? Ok, muito obrigado. A Mônica, são 10 horas e 54 minutos. Então, a Mônica respondeu quase todas as questões, se não todas. eu queria agradecer as pessoas que participaram, são 454 pessoas, Mônica, 454 pessoas assistindo nesse momento. Então, agradecer a Mônica pela contribuição que ela deu aqui para o curso e convidar a todos e todas para a próxima aula, dia 1º de julho, às 9 da noite, com o professor Penildo Silva Filho, da Universidade Federal da Bahia e também do Diretório Nacional do PT, sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo. Então, nós vamos encerrar agradecendo ao nosso companheiro aqui, que podia aparecer também, o Márcio Marco, que é quem fica aqui na técnica o tempo todo nos ajudando, a Mônica pela aula e a vocês todos que acompanharam pela transmissão. Boa noite a todos e a todas e fora Bolsonaro. a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.